Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTOS Tô aqui hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo no canal Com a chegada do iOS 14, o iPhone ganhou várias funções Uma delas eu vou demonstrar pra vocês nesse vídeo Que é a função de alterar o navegador padrão do iPhone Que sempre foi o Safari Para você alterar o seu navegador padrão, tem que estar rodando o iOS 14 Se não sabe como atualizar o seu iPhone, veja o vídeo que está aparecendo agora Nesse card, após atualizar, você vai abrir os seus ajustes Onde você vai procurar nessa lista aqui pelo seu navegador Que você quer manter como seu navegador padrão do seu iPhone Nesse caso eu vou utilizar o Chrome Você vai selecionar o seu navegador nessa lista Depois você vai clicar sobre app de navegação padrão Note que está como Safari por padrão Agora você pode alterar para o seu navegador Desse ponto em diante, quando você receber qualquer tipo de endereço Isso vai abrir por padrão agora no navegador que você selecionou Que no meu caso foi o Chrome Assim você pode alterar o navegador padrão do seu iPhone rodando o iOS 14 Bom pessoal, a dica de hoje foi essa Eu espero que tenha gostado de mais um vídeo no canal E para continuar acompanhando mais vídeos sobre iPhone Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais conteúdos relacionados a esse E se você gostou desse vídeo Deixe aqui embaixo também a sua avaliação Muito obrigado, forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo